Tanto que já falaram. É escuro? Eu farei, eu farei. É. Abre. Grande, não? É. Como que abre? Não sei. Tem que se gravar. É para o lado, né? Ah, é a panela de pressão. É. O que vem na panela? Um copinho. Ah, a pazinha que você gosta. 3,5 mil. Uma pazinha. 3 quilômetros que você usou. Olha. A panela é o fim. Tem que estar aqui. 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 Tem que estar aqui.